O espetáculo da noite de sexta-feira teve como destaque as apresentações de dança. O público presente se encantou com a capacidade dessas crianças e jovens no palco. Foram três dias de apresentações como teatro, dança, música e outras expressões culturais. Bom, a Escajo anualmente promove uma espécie de prestação de contas para a comunidade daquilo que aconteceu ao longo do ano aqui nas oficinas de arte do teatro. Nós temos um convênio com o Ministério da Cultura com o qual dez professores ao longo do ano dão aulas aqui para 280 pessoas. Violino, flauta, arte cênica adulto e infantil. Nós temos também a Big Band, a Carlos Gomes Big Band, jazz contemporâneo, balé clássico, dança e coral adulto e coral infantil. Então, esses 280 alunos, chega a oportunidade deles mostrarem para a comunidade a sua arte de desenvolverem o seu talento, o seu dom. Nos camarins, muita ansiedade e descontração. Todos esses artistas de nosso município não viam a hora de subir ao palco e mostrar ao público um grande espetáculo. Um dos coreógrafos que trabalha com crianças, jovens e adultos, trabalha há anos com os grupos, fala um pouco mais sobre os trabalhos realizados. Esse ano, como foi aberto um projeto do ponto de cultura aqui no teatro, muitas pessoas que nunca antes tinham dançado aproveitaram a oportunidade para fazer aulas. E são pessoas que hoje vão estar no palco, então isso mostra que tudo é possível para aquele que quer. O pessoal começou a vir, abriu as portas geral, aberto a novas experiências. Estão hoje aqui todos quase prontos para subir no palco. A adrenalina está grande. É muito motivante para um professor trabalhar um ano inteiro com pessoas novas. Algumas pessoas estão comigo desde o começo aqui, já fazem três anos. Mas é muito motivante quando os novos estão junto com o pessoal do veterano e todos estão no palco, todos estão se divertindo. É muito legal isso. E é bom assistir e ver o resultado que deu certo. Com certeza, é muito legal. E é muito legal.